Chefes de Estado dos países do Mercosul se reúnem em Brasília. Encontro marca entrada da Bolívia para o grupo como país membro. Para a presidenta Dilma Rousseff, Bloco é estratégico no combate aos efeitos da crise econômica mundial. E mais, assinado o documento que atualiza direitos e deveres dos trabalhadores dos países integrantes do Mercosul. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Grupo Chinês vence leilão de sistema de transmissão que vai escoar energia gerada pela usina hidrelétrica de Belo Monte. 17 mil empregos devem ser gerados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Chefes de Estado dos países do Mercosul se encontraram hoje em Brasília para a 48ª Cúpula do Bloco. O encontro marcou a entrada da Bolívia para o grupo como país membro. Já a Guiana e o Suriname passam a fazer parte como países associados. Com a assinatura do protocolo para a inclusão da Bolívia como membro pleno do Mercosul, a entrada definitiva do país no bloco depende agora apenas da aprovação por parte dos congressos brasileiro e paraguaio. Os parlamentares da Argentina, do Uruguai e da Venezuela já ratificaram essa inclusão. Desde 1996, a Bolívia é associada ao grupo e pode participar como convidado das reuniões que tratem de interesses comuns. O país está localizado no centro-oeste da América do Sul e tem área total de 1 milhão, 98 mil e 581 quilômetros quadrados. A população boliviana é estimada em mais de 10 milhões e 500 mil habitantes. Com o novo integrante, o Mercosul passa a ter seis países membros. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Juntos, eles representam mais de 70% da população da América do Sul, com mais de 295 milhões de pessoas. Além da inclusão da Bolívia, a 48ª reunião de cúpula do Mercosul marcou a mudança da presidência temporária do bloco, que foi ocupada pelo Brasil no último semestre. Quem assume agora é o Paraguai. E durante seu discurso na reunião dos chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do grupo dar continuidade a algumas ações iniciadas nos últimos seis meses, como por exemplo, a busca por novos comércios fora do bloco. É importante também buscar acordos comerciais fora da região. Durante a presidência brasileira do Mercosul, trabalhamos com os demais países do bloco no aperfeiçoamento da oferta do bloco para a União Europeia. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre os avanços do Mercosul durante a presidência temporária do Brasil no bloco. Estou seguro de que contribuímos para reforçar ainda mais os vínculos entre nossos povos. Podemos registrar avanços importantes nos pilares centrais que compõem o nosso processo de integração, entre os quais destaco o econômico comercial, o social e de cidadania. Os associados participam das reuniões como convidados com direito a voz. Já os países membros, além do direito a voz nos encontros, têm o poder de voto nas decisões. E na reunião dos chefes de Estado, outros destaques foram as ações para promover cada vez mais o comércio entre os países do bloco, como a diminuição de taxas e a prorrogação do Focenho Fundo Financeiro para projetos de infraestrutura em países de menor porte. Mais integração. Esta foi uma das principais propostas defendidas pelos líderes do Mercosul reunidos em Brasília. Nesse sentido, foi aprovada a prorrogação do Fundo de Convergência do Bloco. O fundo que deixaria de funcionar neste ano foi prorrogado por mais uma década. O Focen soma 44 projetos aprovados e conta com 1 bilhão e meio de dólares para financiar a infraestrutura nas economias de menor porte no Mercosul. O Brasil destina, em média, 70 milhões de dólares por ano ao fundo. Com a meta de apresentar no fim do ano uma proposta de livre comércio para a União Europeia, os líderes do Mercosul reunidos na cúpula de Brasília discutiram formas de ampliar e facilitar o comércio entre os países do bloco. Isso passa pela revisão do próprio funcionamento do Mercosul, que vai ser discutido nos próximos seis meses. Neste período, o Paraguai vai liderar as discussões. O país recebeu do Brasil a presidência temporária do Mercosul. Duas propostas vão ser debatidas. A diminuição progressiva de taxas no comércio entre os países do bloco. E uma maior previsibilidade nas tarifas cobradas dos países que vendem produtos ao Mercosul. Atualmente, quando o país vai vender, por exemplo, um carro ao Mercosul, a taxa cobrada na venda é revisada a cada seis meses. A proposta é que para a Argentina e Brasil, essa alíquota tenha uma validade de seis anos até 2021. E para o Paraguai e o Uruguai, de oito anos até 2023. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, antecipou que o país vai trabalhar para eliminar barreiras dentro do Mercosul em relação ao comércio. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a integração dos países do Mercosul. Dilma Rousseff afirmou que esse processo pode aumentar o comércio entre as nações e permitir a retomada do crescimento econômico, afetado pelos reflexos da crise internacional. Precisamos, sobretudo, continuar fortalecendo e fomentando o intercâmbio intrazona, retomando a fluidez das trocas entre os sócios do Mercosul. A crise não pode ser razão para criarmos barreiras comerciais entre nós. Pelo contrário, ela deve reforçar a nossa integração e a nossa solidariedade. A presidenta Dilma Rousseff falou também que o Mercosul tem papel importante na recuperação econômica dos países e destacou o peso das transações comerciais do bloco. O Mercosul é uma das ferramentas importantes nessa estratégia. O comércio intra-regional cresceu quase 12 vezes desde a criação do bloco, enquanto o comércio mundial no mesmo período multiplicou-se por cinco. Os interesses dos cidadãos do Mercosul também foram discutidos tanto na área social como no trabalho. O principal espaço de participação da sociedade civil é a Cúpula Social do Mercosul. Foi a 18ª vez que o encontro foi realizado. Na declaração do encontro estão as demandas de políticas de saúde e educação de qualidade. A sociedade civil também defendeu a construção de um organismo financeiro que invista no desenvolvimento dos países do grupo. Já em relação ao trabalho, foi assinada na Cúpula dos Chefes de Estado a atualização de um documento que estabelece compromissos, os direitos e deveres dos trabalhadores dos países integrantes do bloco. A declaração sociolaboral do Mercosul é um documento com princípios para as relações de trabalho no bloco e estabelece direitos individuais e coletivos, assegurando a igualdade entre os trabalhadores, o direito à negociação coletiva e à organização sindical e condenando o trabalho forçado ou infantil. Nesta Cúpula do Mercosul, os países assinaram uma revisão da declaração sociolaboral, reafirmando os princípios e compromissos assumidos na versão de 1998, como a defesa de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores e a igualdade de oportunidades. O texto também traz avanços, um deles é o que condiciona o acesso de empresas a financiamentos com recursos do Mercosul ao cumprimento do que estabelece a declaração. Outros avanços são sobre o trabalho decente, como a geração de empregos produtivos em um ambiente sustentável e o desenvolvimento de medidas de proteção social. E ainda, o compromisso do Bloco em adotar procedimentos comuns para a circulação de trabalhadores migrantes, melhorando as condições de emprego e de salário. A nova declaração sociolaboral que aprovamos reafirma nosso compromisso com os direitos sociais. A declaração fortalece o emprego e o trabalho decente como base de um processo de integração regional. Fortalece igualmente a negociação coletiva, a organização sindical e condiciona a participação de empresas nos projetos financiados pelo Bloco à observância dos preceitos ali estabelecidos. Também hoje a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, no Palácio da Alvorada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino das exportações argentinas e o principal fornecedor de produtos para o país vizinho. Em 2014, o intercâmbio entre as duas nações foi de quase 28 bilhões e meio de dólares. Entre 2003 e 2013, o comércio entre Argentina e Brasil passou de 9 bilhões de dólares para 36 bilhões de dólares, um crescimento de quase 300%. A agricultura teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de junho. Foram criadas mais de 44 mil e 600 vagas. O desempenho é resultado das atividades ligadas aos cultivos de café e laranja, além de apoio à agricultura. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Ceará e Acre também apresentaram crescimento na geração de postos de trabalho. No total, o país teve 1 milhão, 450 mil admissões e 1 milhão e meio de demissões. Os dados estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, em portal.mte.gov.br. Alertar a população sobre os riscos da atuação de empresas de segurança clandestinas. Com esse objetivo, a Polícia Federal lançou uma campanha permanente. Essa empresa de segurança privada está há quase 20 anos no mercado em Brasília. Hoje, emprega 800 vigilantes capacitados e cadastrados na Polícia Federal, responsável por autorizar a atuação desses profissionais e das empresas de segurança no país. Os vigilantes passam por cursos periódicos de aperfeiçoamento, além de cumprir outros requisitos. Ele tem que ser maior de 21, não possuir antecedentes criminais, se qualificar dentro de uma academia credenciada, onde ele vai ter noções de direito, defesa pessoal, recursos humanos, ele tem a prova escrita, ele tem a prova de tiro. Mas para cada empresa regularizada como essa, que trabalha dentro da legalidade, existem duas clandestinas no mercado. E para alertar a população sobre os riscos de se contratar serviços de vigilância e de segurança privada ilegais, a Polícia Federal está promovendo uma campanha permanente. Quando o cidadão, quando os segmentos da sociedade contratam um serviço clandestino, ele está abrindo mão de todo esse controle e fiscalização que a Polícia Federal faz. Então ele pode estar contratando, e geralmente está contratando, uma mão de obra não qualificada, uma pessoa cujos antecedentes não foram verificados, e isso traz um risco muito grande para todos, não só para quem contrata diretamente, mas para toda a sociedade que usufrui desse serviço indiretamente. Essa cartilha explica o passo a passo de como se tornar uma empresa legal no setor de segurança e também mostra o caminho para o cidadão denunciar os serviços clandestinos. Essa cartilha foi escrita de uma forma bem didática, mostrando quais são os requisitos para se abrir uma empresa de segurança privada, quais são os requisitos para alguém fazer um curso de formação de vigilante e atuar como vigilante profissionalmente, e também mostramos quais os riscos de se contratar o serviço clandestino. Contratar uma empresa de segurança clandestina, segundo o Arenaldo, gera uma concorrência desleal no setor, mas ele alerta que o barato pode sair caro para toda a sociedade. A contratação clandestina, além de prejuízo para o Estado, ela traz também uma insegurança para aquela pessoa. A pessoa, quando ela contrata uma pessoa clandestina para fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de trabalho para ela, ela não sabe, ela não tem antecedente daquela pessoa, não sabe qual é aquela pessoa. A empresa clandestina, ela é mais fácil, realmente é mais fácil, até acontecer uma coisa séria. Quando acontecer uma coisa séria, ele vai responder pelo crime. O emprego industrial recuou 1% no mês de maio em relação a abril. O resultado, de acordo com o IBGE, se deve à diminuição de ritmo da produção das indústrias. No mesmo período, o número de horas pagas aos trabalhadores do setor recuou 1,3%. A chinesa State Grid Brasil Holding venceu o leilão hoje na sede da Bovespa em São Paulo para a transmissão da energia a ser gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As estações e linhas de transmissão vão conectar a usina no norte do país com o Terminal Rio, na cidade de Nova Iguaçu. O leilão teve um único lote com aproximadamente 2.550 quilômetros de linhas de transmissão. O grupo chinês State Grid Brasil Holding foi o vencedor. Arrematou o lote ao aceitar receber remuneração anual de R$ 988 milhões. Valor 19% menor frente ao máximo estabelecido pelo governo, R$ 1,2 bilhão. Essa diferença, conhecida como deságio, gera economia aos cofres públicos. A receita pela prestação do serviço começa a ser paga à transmissora a partir da entrada em operação comercial das instalações. O objetivo do grupo é utilizar a capacidade de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A previsão é que sejam gerados quase 17 mil empregos diretos em investimentos de R$ 7 bilhões. As obras vão ser realizadas em cinco estados. Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O prazo de conclusão das obras é de 50 meses, o que representaria início de operação a partir de dezembro de 2019. A concessão vai ter o prazo de 30 anos, a contar da assinatura do contrato, prevista para o dia 2 de outubro deste ano. A importância de Belo Monte é fundamental, é uma usina de 11 mil e poucos megawatts, com uma energia garantida grande também, e no período úmido ela tem uma capacidade de geração de toda a sua potência. Isso faz com que traz mais segurança para o setor energético brasileiro. Somados os leilões de transmissão deste ano, a previsão da Anel é um volume de investimentos de R$ 42 bilhões. O crescimento do mercado brasileiro continua forte. Aquela quantidade média de crescimento de 3% a 4% ao ano no setor elétrico tem se mostrado bastante confiável. A Anel aprovou a realização de leilão no próximo dia 26 de agosto para a contratação de 11 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, e investimentos de aproximadamente R$ 8 bilhões. Vão ser licitados quase 5 mil quilômetros em linhas e subestações a serem construídas nos estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Um esporte que combina força, agilidade e estratégia. Estamos falando do vôlei, uma modalidade olímpica que leva centenas de pessoas aos estádios e desperta cada vez mais o interesse das crianças. Bola no ar e a decisão tem que ser rápida. Não deixar a bola cair e, ao mesmo tempo, usar toda a força para levá-la ao chão. Do time adversário, é claro. Esse é o mundo do vôlei, que conquista cada vez mais a torcida brasileira. O esporte chegou aos Jogos Olímpicos em 1964. O nome vem da palavra voleio, que significa rebater para não deixar cair no chão. No Brasil, as vitórias das seleções masculina e feminina ajudaram o esporte a se tornar o segundo mais popular no país, atrás apenas do futebol. O vôlei, já desde os anos 80, começou a ter resultado, principalmente pela organização que tem na Confederação Brasileira, com seus dirigentes, com os patrocinadores. Isso possibilitou que a seleção brasileira tivesse muitos resultados bons. E aí formou gerações. A geração que foi vice-campeã Olímpica em 1984, a nossa de Barcelona, que foi campeã, depois veio a geração do Giba, agora já está na geração do Bruninho. Ou seja, são gerações vencedoras, campeãs, que fazem com que o ginásio esteja sempre cheio, que os fãs gostem da gente, gostem do vôlei. O vôlei tanto para o masculino quanto para o feminino, acho que os grandes resultados nos últimos, digamos aí, 12, 15 anos já. Mas eu acho que o principal não são nem só as vitórias, porque o esporte não é feito só de vitórias. A gente já perdeu várias vezes, mas eu acho que a entrega, acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, é se dedicar ao máximo, a maior determinação possível. O vôlei é sucesso também entre as crianças. Nessa escola que funciona em todo o Brasil, elas podem começar a jogar já a partir dos sete anos, em quadras e redes feitas justamente para elas. Ao longo do tempo, as crianças acabam aprendendo muito mais do que marcar pontos. Disciplina, cooperação, responsabilidade, superação. Então, assim, existe essa preocupação, não é simplesmente ensinar dar toque ou ensinar dar manchete. A gente realmente busca esse entendimento do jogo e nós temos um formato de trabalho diferente. Vôlei é um esporte divertido que não é igual aos outros, que é mais coletivo, que precisa de todo mundo para jogar. Eu achava que eu ia ser muito bom em vôlei, então eu resolvi fazer aula. Ele tem que ser competitivo, mas também não pode ser tipo, eu quero ganhar, não tem que ficar assim também. É preciso dedicação para aprender as regras e os movimentos. Geralmente, as pessoas que jogam futebol, a gente já está muito acostumado a jogar futebol, todo mundo joga futebol. Quando a pessoa não tem sucesso no futebol, eles têm o hábito de indicar para o vôlei. Só que quando você chega no vôlei e vê a complexidade do vôlei, e o vôlei com um pouco mais de paciência, ensina, desenvolve conhecimento corporal para poder chegar nos fundamentos, que os fundamentos não são naturais, então aí o vôlei vira esse esporte apaixonante. Para garantir que esse esporte continue trazendo muito orgulho para os brasileiros, o governo federal investe nos atletas de alto rendimento. O vôlei de quadra conta hoje com 224 beneficiados pelo Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. Além disso, a modalidade tem 24 jogadores apoiados diretamente com recursos do Plano Brasil Medalhas, para comprar equipamentos, contratar profissionais e viajar para competições. Todos os projetos que nós temos junto com o Ministério do Esporte, tem dado as melhores condições possíveis de preparação para as nossas seleções e também para a realização dos grandes eventos necessários à preparação desses atletas. Então, um dos grandes parceiros, além do Banco do Brasil, tem sido hoje para a CBV, o Ministério, viabilizando recursos para que a gente consiga dar as melhores condições com vistas aos Jogos do Rio 2016. Os cinco convênios entre a Confederação Brasileira de Vôlei e o Ministério do Esporte fazem parte do programa Brasil Medalhas e somam mais de 24 milhões de reais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!